Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel Zanato do www.feriaslucrativas.com.br Já passamos pela alfândega de Orlando, estamos agora indo para o Panamá Orlando, Panamá, Panamá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Porto Alegre E daí chegaremos com êxito ao final da nossa trip Dá uma olhada aqui no aeroporto de Orlando Olha lá, aqui a CNN Aqui New Fantasy, Magic Kindle, Disney Tivemos aí uma, que pagaram excesso de bagagens Aqui ó, Fox Sports Vamos ver o que temos mais aqui Aqui a filhinha agora que vamos enfrentar para embarcar para o Panamá Para depois do Panamá irmos ao Rio, Rio Porto Alegre Aqui a loja bem legal da NASA, Kennedy Space Center, só que está fechado Infelizmente, 3 horas da manhã, deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar aqui, se lembram o relógio, ó Estamos com o relógio aquele, um pouco valioso, entre outras coisas Conseguimos ali duas, levar duas bagagens de mão Tranquilamente Aqui uns salgadinhos Para viagem E é isso aí Ficamos aqui de Orlando, Disney E, deixa eu prestar atenção no que ela está falando Certo E é isso aí então Acesse agora mesmo www.feriaslucrativas.com.br Tenha certeza Que vai passar as melhores férias de toda a tua vida E fazer o que teus filhos jamais pensaram que fosse realidade Disney, Orlando é melhor do que tu possa sequer imaginar Foi uma honra falar contigo Meu nome é Gabriel Zanatta E acesse agora mesmo www.feriaslucrativas.com.br Abração